Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e mudou tudo em Homem-Aranha 4 novamente, agora pode ser um filme urbano? Pois é, que loucura, é o que estão dizendo algumas fontes que eu vou ler daqui a pouco, porque o filme começou a avançar finalmente, né? Já temos o diretor, Destin Daniel Critton, que é o mesmo diretor de Shang-Chi, eu já fiz vídeo aqui inclusive. Inclusive, já temos as datas do começo das gravações de Homem-Aranha 4 para o início de 2025. Até porque se vão começar as gravações agora, existe a grande possibilidade dessa foto do Tom Holland, que eu já tinha feito um vídeo aqui também, ser sobre Homem-Aranha 4. Alguma prova de uniforme, alguma coisa assim, algumas gravações para isso, antes de começar as gravações do filme, abriu essa possibilidade. Porque o filme está realmente avançando, mas é uma grande novela, e essa novela não termina. Uns insiders dizem uma coisa, outros insiders dizem outra. O próprio Daniel RPK veio na semana passada, retrasada se eu não me engano, e falou que o filme seria lançado entre Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. Aí abrindo total possibilidade de ser um filme multiversal entre os dois filmes, né? Dos Vingadores. Então não teria como ser um filme urbano. Por questões de datas, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, explicando sobre isso também, eu vou deixar aqui nos cards. Mas agora veio My Comic Circus e falou que o filme pode ser novamente urbano. Sim, olha só o que ele disse. My Comic Circus falou que o filme vai ser totalmente de rua, totalmente urbano, mas com elementos multiversais. E aí muda completamente aquele vazamento do Daniel RPK. O pessoal precisa se decidir. É urbano ou é multiversal? Tá? Por enquanto, eu continuo achando que vai ser multiversal. Mas o que vai revelar realmente, na minha opinião, é a data de lançamento de Homem-Aranha 4. Se Homem-Aranha 4 for realmente lançado entre os dois filmes dos Vingadores, aí acho muito difícil de ser um filme totalmente urbano com pequenos elementos multiversais. Lembrando que o mundo de batalha deve acontecer entre Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. Aí não vai ter mundo urbano pro Homem-Aranha estar lá enfrentando bandidos e encontrando com o Demolidor, se isso acontecer. A não ser que Vingadores Doomsday não comece já um mundo de batalhas. Fique totalmente pra Guerras Secretas. Vingadores Doomsday seja só uma introdução, apresenta o Robert Snellner Jr., mas o universo do CM continua a todo lado. Também existe essa possibilidade. Mas eu acho que é muito difícil. Eu acho que em Vingadores Doomsday, o mundo de batalhas vai ser estabelecido. E a partir daí, já era mundo de UCM até o reboot. Então se o filme ficar entre um e outro, a possibilidade de ser urbano é muito pequena. Mas a gente tem que esperar. Vamos aguardar aí, quando começarem as gravações já no início de 2025, talvez a gente já tenha uma ideia do que esse filme realmente vai ser. E também quando sair o nome oficial do filme. Também. Aí a gente vai vendo realmente como vai ser Homem-Aranha 4, se vai ser mais urbano, se vai ser mais multiversal. Mas diz aí, prefere o Homem-Aranha 4 multiversal ou o Homem-Aranha 4 mais urbano? E não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like, pra não perder nada, nenhum detalhe dele, do nosso cabeça de teia. Eu vou deixar aqui na tela o playlist completo e mais um vídeo falando tudo sobre o nosso cabeça de teia. Até mais.